Com sua amiga eu namoro sério, é sério Ela tem um sorriso confortável que me deixa bem, muito bem Com sua amiga eu namoro sério, é sério Já pensei até em casamento, não quero mais ninguém Pra ela pode parecer estranho, mas se você falar com ela pode reivindicar Mas a gente tem uma química, energia boa Quando ela chega meu mundo para, aí eu faço palhaçada pra te ver sorrir Fico bobo e ela gosta, mas não precisa da resposta agora Com sua amiga eu namoro sério, é sério Ela tem um sorriso confortável que me deixa bem, muito bem Com sua amiga eu namoro sério, é sério Já pensei até em casamento, não quero mais ninguém, eu só quero ela Fala com ela aí, vá Simbora! Quando ela chega meu mundo para, aí eu faço palhaçada pra te ver sorrir Fico bobo e ela gosta, mas não precisa da resposta agora Eu espero, você sabe que eu te espero Com sua amiga eu namoro sério, é sério Ela tem um sorriso confortável que me deixa bem, muito bem Com sua amiga eu namoro sério, é sério Já pensei até em casamento, não quero mais ninguém Com sua amiga eu namoro sério, é sério É sério É sério